Fala meus amigos, gente, já muitas pessoas falaram pra mim desse selinho aqui, perguntaram. Esse daqui é o Absolute, certo? Deixa eu virar o bichinho. O Absolute, cópia do modelo Power, que é o tal dos selinhos Boost agora que o pessoal fala, que é um selinho curto, um pouquinho mais largo, tá? O que que acontece? Quando eu vi a primeira vez esse selinho aqui, ele era um selinho que tinha uma estrutura completamente molenga. Você apertava ele aqui, ele curvava, levantava a ponta, levantava a traseira e esse meio dele ia facinho pra baixo. E essa última versão que eu peguei, que foi até ontem, eu percebi que ele tinha uns reforços estrutural aqui por baixo, bem alto, ó, uns vinco ali, nas bordas, certo? E que não tava dando esse bendito desse bob, não tava mexendo. O EC90 também, que eu importei uma vez, acontecia isso, você apertava ele aqui, ele era todo molengão, o meio dele. E esse daqui tá muito rígido, muito legal. Eu peguei esse selinho ontem numa loja física, tava com um preço muito bacana. E eu vou colocar ele pra teste, mostrar pra vocês aí se é legal, se não é, como que vai funcionar. Eu vou pôr na minha bike pessoal, que eu só tenho uma, e eu vou tá pedalando com ela e vou tá trazendo pra vocês o que eu achei, se foi legal, se não foi, se ele realmente é confortável ou não. Gostei por ele ser bem cavadão, porém, por eu ser bem pesado, a gente já fica com aquela dúvida de se ele não vai dobrar, né, por ser tão fino aqui. Mas, é isso aí galera, modelo absoluto, ergonômico, né, eu nem lembro qual que é o modelo certo dele, que eu joguei fora já o blister, mas bem bacana. Vontade minha mesmo era ter grana pra ficar com isso aqui pra mim, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, olha isso, prólogo nago, né, esse sim cabuloso, né, tá pra venda aí, se alguém interessar, mas é isso aí galera, vamos testar o bichinho aqui, eu trago pra vocês o que que virou, se foi bom, se não foi. Fui!